Se existe uma profissão onde podemos encontrar mulheres guerreiras inspiradoras, com certeza na biologia. Seja no campo, na sala de aula, no laboratório ou no escritório, estamos sempre em busca do desenvolvimento pessoal e profissional. Ser bióloga é muito mais que uma profissão. É dedicação, é ser de conhecimento, é paixão. É descobrir e proteger lugares incríveis, é se aventurar em um campo, em um local desconhecido ou então em uma mesa de discussão de políticas públicas. É trabalhar, aprender e compartilhar com outras mulheres que você admira e se espelha. Tenho certeza que você, bióloga, está rodeada de outras mulheres maravilhosas, então aproveite esse dia e diga a elas o quanto elas são especiais para você. Desejo a você, bióloga, um excelente dia das mulheres e que você continue acreditando em você e no seu potencial e que possamos juntas construir um mundo cada vez melhor.